Bom dia, Leti. Espera, 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 espera. Bom dia, para quem já sujou a roupa. Bom dia, olha esse pezinho. Fala bom dia, filha. Cadê o soso da mamãezinha? Cadê o soso da mamãezinha? Cadê o Daddy? Molly, Molly. ali tá tadinho fica o meu povo começamos o vídeo aqui já pronto dentro do carro já passamos um perrengue não filmei nada porque tipo assim eu já tava tipo assim se eu filmar não sai de casa agora o pai passou que vai pegar um café gelado porque que nos estates e a gente gosta de um café gelado é o extra é o extra forte em coração no nossa senhora é porque ele é ó ele é o café em cima e o leite embaixo chama maquiar o quando o café embaixo leite em cima chama lata e quando fica velho é assim mesmo gente só vai fazer explicação do como é feito café só que velho não toma café gelado lá fora a sombra parece não tá nem ajudando a diminuir a velocidade da luz tudo errado até os meninos que os meninos aqui esse aqui é o meu príncipe meu rei que é o quem diz o da mamãe e ele está com sono mas ele gosta de quem pode com sono e esse aqui é o meu tiazinho fala tiazinho não não tem ninguém não tem ninguém oh querendo Você vai poder andar mais rápido. Vocês só esqueçam de assistir o sacramento. Ah, eles são quentes. Sim. Vamos embora mãe, vamos embora. Não, não, deixa, vai dar certo. Não chora não. Vamos. Vai ser só 15 minutos, 15 minutinhos só, Thalita. Não aguenta não, ela teve que deixar os meninos com a avó. Bora Thalita. Vamos embora, vamos embora. A gente vai comer a primeira vez depois dos gêmeos juntos. E aonde que ele vai me trazer? Chico tá me trazendo, é não? Aonde você tá me trazendo? No Chapola. Chapola, gente. Por que você não me levou lá naquele restaurante que eu gosto? É porque hoje a gente saiu pra trabalhar. A gente deixou os meninos lá com sua mãe ainda pra curtir a vida ainda. Temos novidades aqui. O nosso produto acabou de sair, mas ele vai voltar e vai ser top, né, Robs? Você conta ou eu conto? Gente, nós vamos lançar o mais pedido de todos. Porque, eu vou te falar, teve um monte de gente que pediu. Tanto mulher quanto homem pediu. Não vou falar aqui que não. Quando tiver pronto, vocês vão ficar sabendo. E vai ser um preço acessível e eu vou ajudar muitos homens e muitas mulheres. Nós vamos ajudar como um casal de valor. É... Não, tô dando muita dica. Então, fica esperto. Né, Robs? O Robs tá terminando aí. Que o produtor tá... Tá pra chegar, né? Pra poder... Nossa. Só de ouvir falar. Dá até um arrepio. Cê é louco. Vou falar só a verdade aqui. Nós deixamos os meninos com a avó. É? Tava chorando. Tava chorando, gritando o tiazinho. Que ele viu que os pais aí não tava lá e tava numa casa estranha e começou a gritar. Agora a gente teve que parar aqui a gravação da mentoria pra ir lá buscar ele. Dá dó, tá? Dá dó. Olha lá. Tá. Nós já tá indo. Tá mamãe, meu velho? Deixa eu ver. Tá mamãe? Tá mamãe? Ô, tiazinho da mamãe, filho. Mãe, vai um pouquinho lá fora com ele. É, amor. É, amor. É, amor. É, amor. Ó, amor. O que que foi, cara? Eu fui outra vez aí, eu peguei a princesa pra parar de chorar. Peguei, tirei as mesinhas dele, né? Colocou o pé na água. Menina, ainda tem que conferir mesmo. Aí eu voltei de usar e é a maior festa comigo. Dá pra ouvir, tem que rir. Não deu trabalho nenhum. Ele também não deu, não. Fico com dó demais, não. Fico até chorar também. Fico desorientada. É. É, vovô. Olha a mamãe. Ô, filho. Mamãe, tá indo, cara. Dê meu filho. Dê meu filho. Vai. Tá chorando até agora? Não é grande. O que que foi, amor? Não, que ele tava com o doido da barriga. É. Aí depois ele deitadinho assim, começou a apertar as pernas dele. O que que foi, cara? Você que tava gritando. Parabéns. Chorava mesmo. Você vai ganhar um chocolate quando chegar em casa. Foi exatamente o que a gente pediu. Saia. Quando você deixa seu filho assim, você sente saudade? Ahn... Quando eles tão bonzinhos, sim. Quando você escutou um choro desse, você falou... Passou. 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 Não tá na minha mão mesmo, né? Ô, filho. Você chorou? Não. Você chorou, tiazinha? O que que foi? Uma cara disso. Nem ele sabe o que que ele arrumou. É. O pai que ela podia sumir aqui. Eu fiquei assim... What? Fala de novo o que que você falou. Eu falei assim... Oi, gente. Tô começando a ficar com medo de vocês. De um jeito que eles choram, né? Deu com... Sério mesmo, tô começando a ficar com medo. E quando eles choram agora, eles tão começando a gritar que a gente... Que a gente arruma. Tá começando a botar medo na gente, cara. Vocês dois desse tamanzinho? Desse tamanzinho com todas as mães. Tô botando o terror de nós dois, cara. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Tia, você só parou, galera. Quem sou eu? Ele não gosta muito desses assim, não. O Zan que gosta mais do... Quem sou eu? Quem sou eu? Segura, não solta não. Senão você vai cair. Se você soltar, você cai. Segura firme. Segura firme. Você vai cair. Você segura nesse trem, rapaz. Segura na rapuzão ali, hein? Domingão. Pede o quê? Padaria. Entrei na padaria, né? Falei, vou pegar um negócio pra nós comer aqui, pra nós ir... O que que ele tá arrumando? O que que ele tá arrumando? Trocando um menino aqui no... E fedendo. Café fedendo no cocô. Rapaz! Que isso, Daddy? E o outro tá chorando? O filho! Olha a fraca! Olha a fraca! Vamos lá! Vou dar uma sacolinha pra gravar no estômago. Não precisa andar, cara. Que fedouro! Fazer bem, cara, com tanto pecado. Vale a espéria. Colégue na tempesta, leapfú.